Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de direito processual civil. Nesse vídeo eu vou falar com vocês de introdução ao direito processual. Lembrando que aqui vocês encontram as minhas redes sociais. Mas se você não quiser ter o trabalho de pesquisar as redes sociais, basta clicar nesse botão. Então vocês já vão estar inscritos no canal, ativa as notificações para vocês receberem semanalmente as coisas novas que a gente coloca aqui no canal. Esse vídeo começa com a introdução ao direito processual. Esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos que a gente vai fazer a respeito da teoria geral do processo. Então nós vamos abordar temas da teoria geral do processo. Claro que toda teoria geral do processo, todo mundo sabe, ela tem muita origem no direito processual. Muitos temas, muitos institutos de direito processual civil acabam sendo a base de todo o direito processual e se aplicando também para os demais ramos do direito processual. Por esse motivo, muita coisa que a gente vai ver nesses vídeos introdutórios da teoria geral do processo trabalham com temas do direito processual civil. Então vamos dar uma olhada lá no nosso comecinho. Bom, o comecinho que eu quero tratar com vocês é a autotutela. A autotutela muito verificada na Idade Média. O que vai ser essa autotutela? A parte, o titular do direito, fazendo valer o seu direito pela sua força. Então, como você não tinha o Estado tutelando os interesses jurídicos das pessoas, cada um fazia valer o seu direito pela sua própria força. A isso se dá o nome de autotutela. Então, a autotutela, o titular do direito, tutela o seu próprio direito. Qual é o problema do sistema da autotutela? É que aquele que vai fazer valer os seus interesses pela sua própria força, ele não vai ter o cuidado de julgar de maneira imparcial. Ao contrário, ele vai ser totalmente parcial. Então, quando a gente tem a autotutela, a gente tem um risco muito grande, eu diria quase que a certeza, de que o mais forte vai fazer prevalecer a sua vontade, o seu interesse sobre o mais fraco. O que não necessariamente reflete a melhor decisão à luz do ordenamento jurídico em vigor naquela determinada sociedade, naquele determinado momento da história. Por isso que a autotutela é prejudicial nesse sentido. Por isso que a autotutela não é algo bom e não é algo que leva para uma paz social, para a pacificação da vida social. Pois bem, depois da autotutela, o que nós tivemos ao final da Idade Média? O que nós temos como marco caracterizador do fim da Idade Média? O surgimento do Estado. Então, você lendo aí os livros de Teoria Geral do Estado, você vai perceber que o final da Idade Média vai acontecer com alguns eventos que fazem eclodir a figura do Estado. E a figura do Estado, basicamente, claro, com alguma divergência doutrinária, porque a ideia aqui não é tratar de Teoria Geral do Estado, o surgimento do Estado, basicamente, com as três figuras, que são aí um consenso na maioria da doutrina. Poder, povo e território. Então, alguém vai, em nome do povo, exercer este poder. Só que o exercício do poder pelo Estado, ele tem uma grande tendência à arbitrariedade. Então, assim como você tinha o titular da força na Idade Média exercendo a sua força de maneira arbitrária, à luz dos seus próprios interesses, quando você tem a figura do Estado, você simplesmente transfere o uso da força. Você transfere para o Estado, que, nessa medida, se ficar assim mesmo, vai exercer isso de maneira arbitrária. Então, como é que você tira a arbitrariedade? Como é que você coloca, na medida do possível, é claro, o exercício desse poder de uma maneira mais justa, de uma maneira mais distributiva? Segurando este poder, controlando este poder. E um dos mecanismos para o controle deste poder foi pegar o poder e dividir. E aí nós temos o surgimento da tripartição de poderes, ou tripartição de funções do poder. E aí nós entramos numa outra fase, numa evolução desse poder estatal, com a tripartição das funções do poder, ou tripartição de poderes. Ok? Como é que vai acontecer essa tripartição? Você vai ter a função executiva, você vai ter a função legislativa, e você vai ter a função jurisdicional. Ao mesmo tempo em que cada uma dessas funções cuida da sua peculiaridade, daquilo que a essa função é atribuído, ela fiscaliza as outras, naquilo que você conhece bem como teoria dos freios e contrapesos. Na função executiva, você tem a administração da sociedade. Você tem a execução do programa que a sociedade quer para si. Por isso, função executiva, exercida pelo poder executivo. Ao lado dela, você tem a função jurisdicional, que nós vamos falar daqui a pouquinho, e vai servir para toda a nossa teoria geral do processo. Mas também temos a função legislativa, de produzir o corpo normativo. É claro que cada um dos três poderes, ou cada uma das três funções do poder, tem a sua função preponderante, executiva, legislativa. e jurisdicional, mas também tem funções secundárias. Por exemplo, o poder executivo, quando ele julga processos administrativos disciplinares, de certa maneira, ele está exercendo a função jurisdicional. O poder executivo, quando ele edita decretos, ele está exercendo de maneira secundária a função legislativa. Então, nós não temos poderes puros, nós temos funções preponderantes em cada um dos três poderes, e funções secundárias. O executivo toma conta, administra, o legislativo produz o corpo normativo, e a função jurisdicional. Por que função jurisdicional? porque essa função vem do latim Iuris Iuris Dixio. Iuris Dixio, significa dizer o direito. Então, a função jurisdicional era a função de dizer o direito. Aí você vai falar, mas Antônio, já não tinha o poder legislativo para dizer o direito, para proclamar o direito? Aí que tá, não. Porque o poder legislativo produzia o corpo normativo que deveria ser seguido pela sociedade. Mas quando algum membro da sociedade, algum sujeito de direito, descumpria aquilo que fora estabelecido pelo ordenamento posto, surgia a necessidade de alguém que apontasse os erros e dissesse, para aquele caso concreto, qual seria a consequência jurídica para os atos praticados? Qual seria, então, o direito aplicado para aquela controvérsia, para aquele conflito? Por isso, a iuris díxio. Por isso, a atividade de dizer o direito. Então, função jurisdicional. Função de dizer o direito quando surgia um conflito. E aí, nós temos a evolução para o poder judiciário, que exerce a função jurisdicional. Antônio, por que a função jurisdicional exercida pelo poder judiciário? Porque o poder judiciário judica. Ele julga. Porque para dizer o direito aplicável, ele precisa julgar, ele precisa decidir. Por esse motivo, nós temos que a função jurisdicional nada mais é a função de dizer o direito. Ou seja, essa função juris díxio. Ok? E essa função de dizer o direito, ela foi a origem da função jurisdicional. Quando surge essa função jurisdicional, quando surge essa ideia de que um poder estatal, uma das atribuições do poder estatal, precisa dizer o direito aplicável, a ideia, que hoje a gente sabe um tanto romântica, era a seguinte. Olha, se o Estado disser quem tem razão, o conflito está resolvido. Porque aquele que não tem razão, irá cumprir aquilo que deve, aquilo que o Estado disse que deveria ser feito. E aí, nós temos a origem da jurisdicção, a origem da função jurisdicional. Acontece que, com o passar dos tempos, com o desenvolvimento da sociedade, com o crescimento da sociedade, com o crescimento dos conflitos, verificou-se que não era, não bastava que o Estado dissesse quem tinha razão. Porque aquele que não tinha razão, aquele que havia descumprido o ordenamento jurídico posto, mesmo que o Estado assim o reconhecesse, ele não cumpria, ele desobedecia, ele descumpria a própria ordem estabelecida pelo Estado. E aí, então, nós tivemos o desenvolvimento da tutela jurisdicional. Essa proteção que o Estado dá, por meio da função jurisdicional, começou a ser ampliada e começou a ser diversificada. E aí, nós temos a evolução da tutela jurisdicional para essas três modalidades. Tutela de conhecimento, também chamada cognitiva. Tutela de execução, também chamada satisfativa. E tutela de proteção ou precaução, chamada de cautelar. E aí, sim, esse sistema seria um sistema de efetiva tutela jurisdicional. De efetiva proteção que o Estado dá para aquele que teve o seu direito de cumprir. O que seria, então, a tutela cognitiva? O que seria, então, a tutela de conhecimento? O Estado, ele iria conhecer os fatos, ele iria analisar os fatos e dizer quem tem razão. Por esse motivo, nós temos aquela frase em latim. Da mi rifactum, dabo tibius. Significa, me dê os fatos que eu te dou o direito. Só que essa frase traduz a ideia de que nós levamos ao judiciário fatos, ele analisa esses fatos, ele conhece esses fatos e ele diz quem tem razão. Na pureza da iurisdíxio, foi a primeira ideia. Então, a tutela cognitiva, a tutela de conhecimento, foi a primeira que surgiu. Depois disso, verificou-se que aquele que não tinha razão, mesmo o Estado dizendo que ele não tem razão, ele descumpre, ele desobedece a ordem do Estado. E aí, o que vai acontecer? Há necessidade do Estado usar a força para obrigar quem tem que fazer a fazer. Para satisfazer o direito que foi reconhecido. E aí, então, nós saímos da tutela de conhecimento, da tutela cognitiva, que significava dizer quem tem razão, para a tutela de execução, para a tutela satisfativa. Para satisfazer o quê? Um direito. Um direito que foi reconhecido aonde? Por meio da tutela cognitiva. E aí, então, a tutela executiva, a tutela satisfativa, vai completar esse sistema, fazendo com que o Estado use o seu poder, use a sua força, para obrigar aquele que descumpriu, a cumprir. E aí, e eu estou falando do século XVIII, e eu já estou falando para você do século XVIII, começa a surgir um novo comportamento do jurisdicionado. Porque ele, além de descumprir o ordenamento posto, além de, uma vez que o juiz tenha dito que ele está errado, ele ter que ser obrigado a cumprir aquilo, ele destruía o objeto em litígio. Durante o processo, ele destruía aquilo que o autor da demanda estava pleiteando. Então, surge a necessidade de proteger aquilo, durante o processo. Porque, se não, ao final, quando o magistrado dissesse quem tinha razão, e fosse obrigar a cumprir, nada ia dar certo. Porque o objeto, em discussão, já teria perecido. E esse perecimento, basicamente, podia acontecer por dois motivos. ou por atitude da parte que realmente de má fé ia lá estragava, ou pelo próprio tempo necessário para o Estado conhecer o conflito e tomar a sua decisão. Às vezes, a parte não podia sequer esperar a demora. Imaginem hoje uma demanda que disputa uma cirurgia. um plano de saúde se nega. E aí, como é que fica? A pessoa não pode esperar, porque ela morre. Então, o simples tempo necessário para a ocorrência, a efetivação da prestação jurisdicional, já vai colocar em risco a própria pretensão. Não adianta o magistrado chegar ao final e dizer que o plano de saúde tem que fazer a cirurgia, tem que pagar a cirurgia, se a pessoa já morreu. Então, notem, além da tutela cognitiva, para dizer quem tem razão, além da tutela executiva, para forçar ao cumprimento, o Estado vai perceber a necessidade de uma tutela para proteger esse negócio enquanto está em discussão. Isso vai acontecer lá, ao final do século XIX, começo do século XX, a doutrina começa a discutir isso de maneira mais profunda. principalmente lá na Itália, em 1936, surge uma obra de um professor da Universidade de Florença, chamado Piero Calamandrei, e ele vai editar uma obra mundialmente famosa chamada dos provimentos cautelares, dos provimentos preventivos, protetivos, de proteção. Para proteger o quê? Para proteger o objeto subjúdice, para proteger o objeto em discussão. E aí, então, nós temos a terceira modalidade de tutela jurisdicional, de proteção, que foi traduzida para o português como tutela cautelar. Na verdade, cautelar é o aportuguesamento de uma palavra italiana. No direito italiano, o sistema era providimente cautelare, que significa provimentos preventivos. Então, a tradução do providimente cautelare em italiano, porque o italiano, o masculino plural no italiano não é os meninos. Não. No italiano, você tem i ao final. Então, regazzo menino, regazzi meninos. providimente cautelare, provimentos de precaução, provimentos preventivos. Só que aí, quando foram traduzir, traduziram a palavra providimente, ao invés de traduzirem para provimentos, traduziram para procedimentos. e o cautelare, ao invés de traduzirem para preventivos, não traduziram, aportuguesaram, chamaram de cautelar. E aí vai nascer aquilo que o Código de Processo Civil de 1973 chamou, no livro 3, de processo cautelar. Uma coisa que existiu no Código de 1973 e não existe mais no atual Código. Mas, fala, Antônio, não existe mais tutela cautelar no Código de 2015? Claro que existe. Mas não existe um livro para tratar da tutela cautelar, do processo cautelar, dos procedimentos cautelares. Não! A tutela cautelar está lá. A tutela preventiva está lá. A tutela de proteção está lá. Está lá no sistema da tutela provisória, entre os artigos 294 e 310 do Código de Processo Civil. Tá? De qualquer forma, hoje, né, eu te convido a abrir o seu Código de Processo Civil, nós temos a parte geral com os institutos da teoria geral, nós temos a parte especial, com os procedimentos e, dentro de cada processo, os seus procedimentos. Então, você tem o livro 1 da parte especial, que começa lá no artigo 318, que vai tratar do procedimento comum, do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença, isso a gente vai ver num outro momento, processo de conhecimento, procedimentos comuns e especiais. Depois, lá no livro 2 da parte especial, que começa no artigo 771 do Código de Processo Civil, você tem o processo de execução, que serve justamente para a tutela executiva. Então, dá uma olhada que coisa interessante, você tem a tutela cognitiva no processo de conhecimento, lá no artigo 318 do Código de Processo Civil. Você tem a tutela satisfativa no processo de execução, lá no artigo 771, começa, né, no artigo 771 do Código de Processo Civil. E você tem a tutela de proteção, a tutela de precaução, a tutela cautelar, que está entre os artigos 2, 9, 4 e 310 do Código de Processo Civil, a chamada tutela provisória de urgência. Claro, existem outros livros na parte especial, tem lá, começa em 1926, o livro 3, que vai tratar dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. Porém, a similitude entre tutela jurisdicional e processo, nós temos nos livros 1 e 2 da parte especial do Código de Processo Civil. É claro que isso aqui é um vídeo introdutório, não dá para a gente descer a minúcia, senão esse vídeo teria horas. mas já cabe te alertar que a tutela executiva não vai acontecer somente no processo de execução, porque com a evolução do sistema, verificou-se que a tutela executiva, quando fosse satisfazer um título judicial, não precisaria inaugurar um novo processo, poderia acontecer no mesmo processo que havia começado como processo de conhecimento. e é por esse motivo que lá no 318, um pouquinho acima dele, você vai ler do processo de conhecimento e do cumprimento da sentença, porque o cumprimento da sentença é a tutela executiva, do título executivo formado em um processo de conhecimento. Não só num processo de conhecimento daquela vara, mas de outras, de uma vara criminal ou até de um procedimento arbitral, como você verifica analisando os incisos do artigo 515 do código. Mas isso, claro, é tema para um outro vídeo, para uma outra conversa, lá, quando a gente for tratar especificamente da tutela de conhecimento. Por ora, é muito importante você verificar, então, que temos a tutela de conhecimento, a tutela de execução e a tutela de proteção de precaução. Mas também nós temos, e eu quero falar com vocês, outros meios de solução dos conflitos. Ok? Então, conflitos surgem na sociedade. Quais são os meios que nós temos hoje em dia para solucionar esses conflitos? E é isso que eu quero falar com vocês agora. Outros mecanismos de solução dos conflitos. E aí eu vou apresentar para vocês um panorama geral a respeito dos meios, dos mecanismos que levam à solução dos conflitos. Vamos começar pela autotutela. A autotutela, como eu já disse para vocês, a autotutela muito utilizada lá na Idade Média era o exercício da força, era o mais forte fazendo valer o seu direito. O que levou a todas aquelas consequências, a arbitrariedade, ao exercício exacerbado da força, como eu já te contei aqui no começo desse vídeo, motivo pelo qual a autotutela foi sendo deixada de lado, foi sendo retirada do sistema como mecanismo de solução das controvérsias, dando lugar a outros mecanismos que são largamente utilizados hoje em dia. Então nós temos aí a autocomposição e a heterocomposição. Autocomposição é caracterizada pela solução construída pelas partes. A heterocomposição, a solução é construída por terceiro, que não é uma das partes. Então a primeira coisa que vocês precisam identificar é isso. Na autocomposição, as próprias partes litigantes, elas chegam à solução do seu problema. Elas constroem juntas a solução do seu problema. e isso pode ser auxiliado por alguém que vai ser um mediador. Então nós temos a mediação como um dos mecanismos que levam à autocomposição e a conciliação. Então você vai ter aí a função de um conciliador. As atividades do conciliador e do mediador são muito próximas. A diferença basicamente reside no fato de que o conciliador ele propõe soluções. As partes estão ali conversando, negociando. O conciliador participa e participa de uma maneira bastante ativa no sentido inclusive de propor soluções que vão ser livremente discutidas pelas partes. Já o mediador não. O mediador ele apenas aproxima as partes. Ele participa mas ele não sugere, ele não propõe soluções. Ele conduz as conversas para que as partes cheguem à própria solução da sua controvérsia. Mas, tanto na mediação como na conciliação o produto final é buscado, o produto buscado, o produto final buscado é a autocomposição. É a construção pelas próprias partes da solução da sua controvérsia. Se isso não acontecer, se as partes não conseguirem construir uma solução pacífica para a sua controvérsia, se faz necessária a atuação de um terceiro que pode ser o judiciário e aí nós temos a heterocomposição estatal, o Estado sendo este terceiro que decide ou a arbitragem quando você tem um particular fazendo a função de elemento que decide, de sujeito que decide. E aí eu tenho a heterocomposição não estatal. Então, como a gente consegue observar, não é só o judiciário, não é só a jurisdição estatal que possibilita a solução de uma controvérsia. Ao contrário, se nós colocarmos nesse panorama cinco mecanismos, autotutela, mediação, conciliação, arbitragem e judiciário, jurisdição. Dos cinco, o judiciário é um deles. Tirando a autotutela, que é efetivamente algo que não é bom, por isso que só é admitido em raras hipóteses do nosso sistema, dos quatro, só 25%, ou seja, o judiciário é 25%, é um quarto dos mecanismos colocados à disposição da população para a solução da controvérsia. E é um mecanismo de heterocomposição, assim como a arbitragem. É um terceiro decidindo. O melhor dos mundos é que as próprias partes construam a solução da sua controvérsia. Mas sabemos que, principalmente no Brasil, o judiciário ainda é muito visto como o único caminho, a única via de solução de uma controvérsia. Vai demorar, mas esse sistema tende a mudar. Então, o que nós temos aí por perspectivas, por horizonte, é justamente os outros mecanismos ganhando mais força como mecanismos de solução dessas controvérsias. Ok? Vimos aí, então, uma introdução da teoria geral do processo. Uma introdução de como que o direito processual se insere nesse arcabouço normativo e para que que ele serve, qual é a função, o que que ele regula na vida de todas as pessoas. Ok? Próximos vídeos, continuamos falando aí da nossa teoria geral do processo. Muito obrigado, grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí